Eu gostaria muito que o senhor convidasse a sua mãe pra nos fazer uma visita, doutor Rodolfo. Faça o meu esse convite. Traga sua mãe e seu pai pra almoçarem conosco qualquer dia desses. E o convite também se estende a você, Ricardo. Eu... eu agradeço muito. Combinem o dia e me avisem, porque eu quero fazer um almoço especial. Sim, eu vou ver com eles, dona Cândida. Pode ficar descansada. Será o nosso primeiro almoço em família. E você, Ricardo, não deixe de vir. Eu... eu não posso. Quer dizer... é que eu vou estar muito ocupado. Mas nós nem combinamos o dia, menino. Como é que você pode dizer que vai estar ocupado? Eu não sei se a senhora é baronesa aqui. É que eu acho que eu vou estar muito ocupado. Vamos, mano. Tem muita coisa pra fazer. Eu vou com você, Ricardo. A mulher eu venho lhe ver. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar esperando. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.